Prisão de ventre, né? Problema de estômago. Sim. E tem hora que a minha boca fica amargando também. Agora eu não sei, eu me sinto inchada. Sim. Vamos começar pelo final. Inchaço pode ser consequência da prisão de ventre. A barriga inchada, gás. Então dá aquela distensão, aquele mal-estar danado. Prisão de ventre ou constipação intestinal se define o seguinte. A pessoa que evacua menos de três vezes por semana, ela tem prisão de ventre ou constipação intestinal. A pessoa que evacua mais de três vezes por dia, ela tem diarreia. A constipação intestinal ou prisão de ventre, ela pode ser causada por uma série de fatores, inclusive o uso de certos medicamentos, estresse, alimentação, vida sedentária. Mas muitas das vezes a constipação começa quando a gente nasce. Quando a gente não vai no banheiro, o pai e a mãe da gente começam a valorizar aquilo. Já fez o cocôzinho, já sentou no piniquim. A criança começa a usar a evacuação como moeda de troca. Aí ela começa a segurar, ela começa a perceber que quanto mais prisão de ventre ela desenvolver, mais o pai e a mãe dão dinheiro pra ela, dão brinquedo pra ela, pra ela evacuar. Então em muitos casos a gente faz prisão de ventre logo que nasce. Aliado a isso, a nossa sociedade tem aquela questão do alimento refinado. O índio, o pessoal que mora no interior, que come comida com fibra, a fibra ela dá consistência às fezes e volume às fezes. Dificilmente você vai ver uma pessoa que come de tudo com prisão de ventre. É porque noz é arroz, feijão, tudo refinado. Então as fezes não tem volume. Se você se alimentar bem, tomar bastante líquido. A questão do estresse também parece ser um lugar comum, mas é verdade. Cuidado com certos tipos de alimento que você usa. Atividade física, caminhada, alguma atividade física ativa o intestino a funcionar. E evita o máximo possível usar medicamento para evacuar. Porque as pessoas confundem remédio pra prisão de ventre com remédio pra evacuar. O remédio ele só faz você evacuar. Mas ele não trata prisão de ventre. Porque a prisão de ventre não é uma doença. Ela é um sintoma de um quadro bem grande que você precisa tratar. Há tratamento pra prisão de ventre e se tratar, melhora o hálito, melhora a pele, melhora até a nossa lucidez, o nosso ânimo. Solta quem está na prisão de ventre. Abraço a você. Então tá, obrigada então. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.